Começando os serviços de hoje, esse é o primeiro react do dia, aí a gente vai pra uma gameplayzinha jogar um Fall Guys com o Bruno Aus, que depois, talvez, dependendo da hora que a gente terminar de jogar, eu volto com mais reacts hoje do The Laurentia Live, tá bom? Mas sem mais enrolas, let's go para o amigo oculto dos 7 Percados Capitais em 1, 2, 3. Bem pessoal, estamos aqui reunidos para uma ocasião muito especial. Todo mundo juntinho, nesse lugar fechado, apertadinho, quentinho, 4 homens, 3 mulheres... E o Gota? Pra já começar como, né? Quem vai tirar a roupa primeiro? Capitão, você sabe que a gente tá aqui só pelo amigo oculto, né? Ah sim, Natal, época linda, cheia de luzes, presentes pra dar... Pra dar, né? Tu gosta de dar, né King? Dar presentes, sim, disso que a gente tá falando, né? Natal, presentes, ceia, comida gostosa, carne, peru... Peru, né King? Tu gosta de um peru, né? Meu amigo, já tô vendo que isso vai ser uma merda. Ah, tudo bem King, o velho Gota, shh, tá só brincando. Tenho certeza de que isso vai ser uma noite muito divertida e prazerosa pra todo mundo. Vai ser sim, muito prazerosa. Pode deixar que eu vou te dar muito prazer, Elizabeth. Tá bem, gente, eu não falei. Ai, que fofo. Elizabeth, acho que ele não quis dizer nesse sentido. Ah, enfim, esse é de forçado. Deixa de ser fresco, King. Pô, reclama de tudo, não pode ver um peitinho que já fica... Ai, ai, peito. Eu, hein, todo mundo nasce pelado, filhão. Se tu reclamar mais, eu tiro a roupa aqui, hein? Ah, mas toda hora agarração de peito, toda hora, toda hora, forçado demais, porra. É, mas se fosse o peito da Diane, tu estaria de boa com isso, né? Pela boca. Eu? Que que tem eu? Nada não. O King quer pegar nos teus peitos. O quê? Carado. Que que é isso, King? É verdade isso? É. Não, cala a boca, Ban. Não, Diane, claro que não. Só se você deixar. Ah, bom... É? Gente, só em mim que o gorro ficou apertado? Que que isso tem a ver com o assunto, cara? Quê? Que assunto? Do que que vocês estão falando? Brother. Eu acho que é sobre o King querer pegar nos teus peitos. Pelo amor de Deus, dá pra parar com isso? Quem me dera, mas dá pra parar com isso? Bem, gente, enfim, pelo nível do assunto, já vi que essa noite vai ser bem esquecível. Afinal, pessoas medíocres compram presentes medíocres, não é? Então assim, não tô esperando nada. Nada. Enfim, quando é que acaba aqui? Obviamente, quando você falou isso, estava escolhendo a mim sobre a mediocridade. Pois Escanor é grandioso, o que é um problema pra vocês. Já que nenhum de vocês teria a capacidade de dar um presente à altura de Escanor. Era isso que eu ia falar agora. Por isso vim aqui hoje. Eu ia falar isso agora. Para presenteá-los com a minha presença. Vejam. 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 Maior presente não há. Caraca, mano. Só anabolizante. Que abdômen desproporcional é esse? Ô, caralho, meu burgão! Preciso da amostra de saliva. Que amostra de saliva o quê? Eu tô comendo, pô! Pois é, Merlin. Deixa eu terminar de comer... Confiança é a base de tudo. Ah, é. Se a Merlin falou, tá falado. Se a Merlin falou, tá falado. Ih, gente. Bora lá que eu tô cheia de experiência pra iniciar. Clientes pra conversar. Experiência com clientes como cobaias pra continuar. Vish! Experiência com os clientes? Nem te conto! Simplesmente eu esperei. Eu esperava que eles iam criar um certo clima mais leve. E implementando as piadinhas mais idiotas ao decorrer do episódio. Mas não. A gente já começa com Meliodas parado. E depois com os peitos da Diane. Beleza! Beleza! Bem, quem vai começar o amigo oculto? Eu posso começar o meu amigo oculto. Mas sem você não, porque eu sou o capitão. Eu que escolho. Mas eu quero logo ir embora. Fica aí, gostosa! Ok. Quem vai começar vai ser o meu amigo Ban. Que tá com o cu piscando ali de animação. Capitão. Capitão. Tu para com isso. É tu que tá com vontade de dar uma mates no papai aí. Ah! Não, não, não. Você aí que é o pecado da mamância. Ah! Ah! Capitão. O quê? Meu pau na sua mão Para com essa merda, começa logo isso Capitão Quem eu tirei? É pequeno Pequeno Fica rosadinho às vezes Rosadinho Muda de tamanho Muda, né? Mas é fresco Fresco pra caralho Quem será que é? É o King Já tô sentindo quem é Tá sentindo, né King? Se é pequeno, então não sou eu Pois Escanor é tão grande que ele mesmo pintou o céu de azul Ai gente, quais são as dicas? Eu esqueci Mas se eu colocar esse tubo nesse orifício, como ele vai respirar? Preciso procurar outro buraco Bem, se é pequeno, então fica entre Meliodas e King Que são os menores aqui O termo ficar rosadinho diz sobre ficar corado, tímido E até então, o King demonstrou bem mais essa característica Se muda de tamanho, então provavelmente ele tem algum poder de metamorfose Logo, tudo indica o King Com a última dica, o Ban falou sobre ser fresco Mas ele não falou só fresco Falou fresco pra caralho Indicando uma ênfase na frescura Com isso, temos a confirmação É o King Eu já sabia Nossa, nem precisava desse textão todo Frio e calculista Só não quero perder tempo, gente Que legal Ele é bom nisso, hein Digão, obrigado pelo seu resub Olha que jogada sensacional Mano Mano, mano, mano Tipo, a gente tá com 6 minutos de vídeo E eu já tô apaixonado por ele Eu tô adorando esse vídeo Tô adorando muito esse vídeo Calculista Só não quero perder tempo, gente Que legal Ele é bom nisso, hein Que que tem o King? Eu sou mais alto que o King, né Exatamente Porque quem mais poderia ser fresco assim Se não o Rei das Fadinhas Pirim, plim, plim Pra sua informação O Rei das Fadas é temido e respeitado por diversas raças Por sua força mágica invejável Pirim, plim, plim Obrigado Ainda bem que o sangue é branco Senão esse vídeo já era Hum, esse sangue branco aí, hein Sei não, hein Coebo Tá tudo melado aí Desse negócio branco aí, hein Ué, que isso? Isso aí é uma roupinha Pra quando você for tirar o seu choninho Mas que? Isso aí é pra quando você tiver assadinho Você pega e passa no seu bumbuzinho Pra ficar bem cheirosinho Ah não Tu tá de sacanagem Não acredito que você... Hã? Isso aí é pra quando você tiver com fominha Aí você bota sua comidinha E toma Isso aí é pra quando você tiver fazendo o seu cocôzinho Não basta ter nascido pobre Tem que dar presente podre também Pesado, hein King? Pesado O rei das fadas vai falar agora Então calem a boca O meu amigo oculto É uma pessoa... Ai, como eu posso colocar em palavras Ai, gente Eu não sei que é tanta emoção Tô até suando Ai, meu suor da realeza Fala logo, menino Mais baixo que eu Tá, calma Eu vou falar É que parece tanto coisa de destino, sabe? Não que seja grande surpresa Alguém como eu claramente tá destinado a grandes feitos Vocês sabem já quem é, né? Tá muito óbvio A pessoa que eu tirei... Ai, meu Deus Já tá bem óbvio quem ele tirou Mas ver ele todo boiolinha por ela Tá sendo um ótimo experimento social Tá A pessoa... A pe... A... A que essa pessoa é tão... Tão pessoa Aaaaaah Não consigo Helbro, me ajuda Oh, 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 oh King, dá pra você bater antes de entrar? Mas como que eu vou bater... Pera Cê tá tomando banho? Tem como tomar banho aqui? Aliás Você precisa tomar banho aqui? Amigão Eu posso tá morto Mas eu não sou porco Tá Manda bala que o Fadão Fodão Tem doutorado em dar conselho brabo É que... Aham Eu tirei aquela pessoa Ih, aquela pessoa É aquela pessoa Sim, aquela pessoa que você fala enquanto dorme Isso Não, eu não faço isso não Vai sim Enfim, continua Eu tirei ela no Amigo Oculto Sim, no Amigo Oculto que você vai chamar Fala logo, caralho Tô ficando agoniado Só que eu não sei como falar Não sabe, certo E agora o que eu faço? Bem, seguinte Escuta Tática infalível do Manual dos Fadões Fodões Tu vai ficar na frente dela Botar a mão no ombro Olhar no fundo dos olhos dela Vai dar uma mordidinha sexy no lábio Assim ó E vai dizer É tua Adigníssima Agora me dá um beijo molhado Que isso não Não é isso que é pra fazer É só pra entregar o presente Eu sei Mas bem Agora tu sabe como fazer quando chegar o dia Aí, faz o seguinte Fala que é uma pessoa bonita que você respeita muito Tá, tá Gente É uma pessoa formiga que eu possesso muito Quê? Como? Oi? Estranho Que você possuja? Eu já sei quem é Está óbvio Não, caralho Falou tudo errado Ah, tá, tá Desculpa King, foco Vamos lá Penta assim Diz que é uma pessoa alta Forte e linda É uma canoa chata Morte e pica Quê? Oi? Muito estranho Ih, o cara ficou maluco Ha Sabia King Que indica, né? Ah, eu sou uma fralde Meu Deus Só fora que é a Diane, porra Então é a Diane? Ah, é a Diane Logo ela, né, King? Foi um bom experimento Ah Mano, que nem Pica, né? Pica pra caralho Não, o dublador do Escanor é muito bom Todos os dubladores do Weissmaker são sensacionais Ah, eu já sabia Eu já sabia Eu já sabia Ah, legal, cara Mas muita gente já sabia, na real Mas Escanor soube primeiro Que mentira Ai, gente, que que tem eu? É você, Diane Eu o quê? O King tirou você Me tirou? Mas ele me tirou de onde? Não, Diane Tirou você no amigo oculto Que amigo oculto? Ah, tá A gente vai fazer um amigo oculto A gente tá em um amigo oculto, mulher Agora Tá rolando Hum Rolando Rolando, né? Rolando Né, van? Nossa, gente, é verdade Eu juro que eu não lembrava Sonho com o dia que a Diane tem a memória normal Gente É uma flor? É uma flor? A flor Minha querida Diane Essa flor Só floresce uma vez A cada cinco eclipses No monte mais alto Da floresta das fadas Ela é única Apenas seres celestiais tiveram contato direto com ela E agora Apenas seres tão magníficos e graciosos como as fadas E você Podem ter o privilégio de tocar em suas pétalas Caraca Esse é literalmente o pior presente Esse é literalmente o pior presente que eu já vi na minha vida A flor A flor que Peraí, a flor que O quê? Ai, é o branco Você é guerreiro E agora, Diane? É a sua vez, Diane Ai, gente, é verdade Eu juro que esqueci Peraí, é minha vez, né? Ah, minha vez do que mesmo? Da porra do amigo oculto, mulher Ai, é Ai, desculpa A pessoa que eu tirei E o meu amigo oculto É uma pessoa Ai, gente Ai, gente Quem foi que eu tirei? Eu esqueci Hum, intrigante Meu Deus Ai, tadinha dela E se ela me tirou? Tudo bem Eu já sei quem é Então, ajuda aí Fala quem é Não Então vai tomar no seu Ai, gente, já sei Eu vou abrir o meu presente Aí a gente pode ver quem eu tirei Que lindo E é pro King É brincadeira Gente, espero que seja meu Gostei muito Isso aí realmente faria essa noite não ter sido uma perda de tempo Escanor não calça esse número Esse salto é número 36 A Elizabeth calça 34 Então não é pra ela Como você sabe o número da... Se chama amor, cara Ah, gente, já sei Agora eu já sei Eu também Mas eu já sabia antes Se não é o número da Elizabeth Nem do Scanner E eu já fui tirada Então, sendo assim... É pra Merlin Peraí, o que eu tava falando? É meu Obrigada Gostei Legal Vou até depois tirar a sonda que eu coloquei na sua costela Ah, legal Peraí Você colocou o que na minha costela? É o que? Tá maluca? Como você pode fazer isso com a Diane? É, meu burgão foi uma coisa Mas agora tu já foi longe demais A confiança é a base de tudo Ah tá, se a Merlin falou, tá falado É, se a Merlin falou, tá falado Realmente, se a Merlin falou, tá falado A minha cobaia oculta Que isso? Hã? A cobaia? O meu amigo oculto... E cobaia? É uma pessoa... É uma pessoa? Bem, depois de ter removido aquela parte do corpo dele É certo que não é uma pessoa Depois de quê? Ai, gente Ai Intrigante Então é o Galter? O ser que eu tirei é realmente bem interessante Depois de remover os olhos dela enquanto dormia Temporariamente, claro Pra observar como seu crânio funciona por dentro Cruzes? Meu Deus! Caraca Intrigante Você faz isso mais com quem? Nem te conto Continuando Além disso, analisei todos os seus orifícios O quê? Oh! Orifícios, você diz? Todos os orifícios Isso é um absurdo! Pela ciência, gente A confiança é a base de tudo Ok, se a Merlin falou, tá falado Se a Merlin falou, tá falado Se a Merlin falou, tá falado Com isso, eu pude observar que é um ser realmente inteligente e... Único Muito único Não tem ninguém como ele Obviamente, sou eu Não, Galter Eu já sabia O Galter Intrigante Deixe-me ver É bom que aí eu já posso ir embora Ah, olha só Um videogame Um grande videogame no seu lançamento Pra você se divertir, Galter Passar um tempo distraído Tô com inveja do Galter agora Ah, sim E aí, gostou? Não Quê? Não? Como não? Não gostei, não Poxa vida Oxe, dá pra mim então? Escanor aceitaria o PS5 Mas por que não? Cê sabe quanto custou isso? É que eu não gosto muito de videogame Aí isso é meio que inútil pra mim O que é uma pena pra você Já que você com certeza deve ter se esforçado pra comprar isso Mas meio que foi super em vão, né? Mas tudo bem Eu não esperava nada de vocês mesmo Zero surpresa, gente Porra! Ah, Galter Acho que cê esqueceu de abrir a outra caixa que tá atrás de você Outra caixa? Ué Porra, aí sim Digo, muito bonito Era exatamente isso que eu gostaria de ganhar Cê me respeita, porra O meu amigo oculto é o Meliodas Sempre tem um pra estragar a brincadeira, né? Gente, eu quero ir pra casa Toma aqui, capitão Abre rápido que eu quero ir embora Hum, o que será que o Gotter me deu? Esse safadinho Pro capitão aposto que ele deu algo incrível Né não, Gotter? E foi um... Um boné? É, eu comprei na lojinha ali quando eu tava vindo Ah, tudo bem Pelo menos você comprou um que achava que combinaria comigo, né? Não, não Foi o que tava mais barato mesmo Porra É, galera O meu presente foi uma merda Minha noite tá estragada Agora sou eu que quero ir embora Mas, tudo bem Acontece Melhor dar logo o meu presente, né? Pra ver se eu me distrai O meu amigo oculto pode ficar de boa Que ele vai receber um presente maneiro Ele vai Mas eu não Enfim, a vinda é injusta Vamos lá O meu amigo oculto é alguém com... Ele vai ver então Escanor? Ih Ah lá, o etiforçado Ah lá, o fresco Enfim, Meliodas, a gente já sabe que é... E também tem o Abuntona Escanor? Ih Quem será a gente? Elisabeth E também o monumental par de coxas Escanor? Passa pra cá E é a Elisabeth, gostosa Eu já sabia Eu ia passar para ela Ai, obrigada, Meliodas De nada, gostosa Abre aí, vai Conhecendo esse tarado Só pode ser algo totalmente pervertido e vulgar Provavelmente algo no mínimo questionável Eu já sei o que... Eu tô com medo Eu tô com muito medo Extremamente depravado Capitão Manda Tô com muito medo Qual o tamanho do brinquedo? Deve ser um pinto É a vez de quem, gente? Eita, tava mutado Meliodas Não acredito Meu Deus do céu Não quero nem ver Eu quero ver Ai, coitada da menina Ih, rapaz Gente, vê o quê? Acho que acertei Meliodas A foto que a gente tirou naquele dia na praia Um dia tão especial pra mim Você imundurou O quê? Impossível Foi como eu disse Extremamente fofo Essa? Os meus experimentos não previram É Capitão Quem te viu, quem te vê Legal Então acabou? Ai, que bonito Ai, eu queria ter alguém assim pra ficar comigo Eu! É pra você deixar do ladinho da nossa cama Pra você olhar Quando eu estiver deitadinha É, deitadinha Comigo por cima de você Fazendo cê sabe o quê Porra, capitão Ah, Meliodas Você é muito fofo Amei o presente Hoje tem Gente O meu amigo oculto Mano Isso vai pro man Isso vai pro escanô Isso parece um dildo Aquele que deu um tapa na terra E até hoje ela gira Escanor Aquele que se te visitar Você é o convidado Peraí, se ela te tirou Então você me tirou? Escanor Aquele que nunca escreve errado E sim cria novas palavras Escanor Aquele que sobreviveu a 2020 Duas vezes Escanor Aquele que nunca perdeu a virgindade Pois Escanor nunca pede É sim, é você Escanor Toma Passa pra cá Deixe-me ver como serei decepcionado Ah, eu me esforcei bastante pra fazer E aí? Pior ainda Vejam só Como o ser humano Um casaquinho de leão Falha em sua existência Achou mesmo que poderia dar algo equiparável A grandiosidade E magnificência sem limites Daquele que está no topo dos clãs Aquele que está acima de tudo E de todos Ah, contanto que você ficasse feliz Já era o suficiente Se você acha que esse pedaço de pano É o suficiente para deixar Escanor feliz Sequer minimamente agradecido Está sendo muito ingênua Ah não Escanor Não começa Isso aqui é uma bela de uma Uma bela de uma Você vai fazer a menina chorar mesmo? Caralho Você vai fazer a menina chorar? Bela de uma relíquia celestial Abençoada pelos céus Ah, sério? Nossa, que legal Por um momento eu achei que você não tivesse gostado Óbvio que gostei Já estou até vestido Escanor só aceita aquilo da mais alta qualidade Ah não Droga Eu fui burra Eu sabia que tinha feito muito pequeno Eu não sei fazer nada direito Não Está perfeito Essa era a hora perfeita Essa era a hora perfeita Para o Meliodas entrar no meio e falar Você sabe Se você não souber eu te ensino Droga Eu fui burra Eu sabia que tinha feito muito pequeno Eu não sei fazer nada direito Era agora O Meliodas vacilou O Meliodas vacilou Escanor gosta de roupas exatamente assim Veja, parei do outro lado Vou até guardar para uma ocasião especial Opa Bom, se é isso Podemos ir pra casa Porra nenhuma Cadê meu presente? Você me tirou Quem disse isso? É lógico que você me tirou se sobrou eu Quem disse isso? Oxi Escanor Você tem que dar o presente pro Band Amigo Oculto É assim que funciona Quem disse isso? Você é retardado Escanor é apenas Escanor E nada mais Cara Você não vai sair daqui até você me dar meu presente É você que vai manter Escanor aqui? É isso mesmo Eu vou Eu E o capitão Manta puto Não é não capitão Bora É muito injusto o que tá rolando aqui Vocês dois e mais quantos? É Escanor Isso aí é sacanagem Tô dentro Eu também Te dei um presente legal Então eu quero que você dê um presente legal pro Band Amigo Eu não faço ideia de quem vocês tão falando Mas eu ajudo Eu até ajudaria o Band Amigo Mas como ele me deu um presente merda Então eu quero que ele se foda E eu não ligo Muito bem Vocês E mais quantos? Escanor Você sabe que contra o Meliodas já seria difícil você vencer sozinho, né? Com a gente aqui então? Aí que o teu bumbum vai assar Concorda? Isso Meu irmão Me dá logo meu presente Vejo que está irritado Bem Então Podemos começar Poxa E tudo isso porque o Escanor não conseguiu comprar o presente? Como assim não conseguiu? Você acha que Escanor é incapaz de fazer alguma coisa? Acha Ah Pois é Parece que o grande Escanor não consegue comprar um simples presentinho O que disse nessas suas palavras? Não, perdão, mas parece que é isso Esse é você Escanor Aquele que está presente no Amigo Oculto Mas não traz presente O que? Escanor Aquele que diz ser o orgulho do leão Mas tá mais pra um baita vacilão Como ou Vai fazer ou não? Vai fazer ou não? O nome de Escanor De maneira Escanor Espera que eu não terminei ainda Escanor Aquele que vai pro Amigo Oculto Mas esquece do Amigo Escanor Aquele que fala muito do Sol Sol não traz presente Já chega Vocês são todos inferiores a mim Não são como um deus Criaturas ridículas Escanor pode sim trazer um presente Não Escanor pode trazer o melhor presente que verão em suas pequenas existências ínfimas Ah então compre Consegue porra nenhuma Ora seu Você verá Todos vocês verão Ao meio dia Olhem para o Sol E testemunhem Escanor proferiu Adeus Ae Deu certo Ele vai comprar Bom presente O seu presente está aqui Voda Que porra de presente é esse? Isso é a árvore sagrada do reino das fadas? Não Isso é a árvore sagrada do reino das fadas E o reino das fadas O que? E a sua digníssima renascida O que? Oi Bum Meu amor Tô de volta O que? Elaine? Viva? Mas o que? Como? Elaine? Irmã? Mas como que? Eu falei que Escanor Podia dar o melhor presente Que iriam ver em suas pequenas existências ínfimas Porra Escanor Ai sim cara Agora tu é meu herói Escanor é apenas Escanor E nada mais Porra Escanor Você mudou toda a geografia do país Isso pode causar um desastre ambiental e mágico Sem precedentes Irrevescível seu maluco Foda-se Quem disse isso? Vai ser sim Muito prazerosa Afinal Pessoas medíocres compram presentes medíocres Não é? Ai obrigada Meliodas Meliodas Confiança é a base de tudo Com licença O rei das pára é só falar agora Então calem a boca Eu hein? Todo mundo nasce pelado Filhão Se tu reclamar mais Eu tiro a roupa aqui A pessoa que eu tirei Ai gente Quem foi que eu tirei? Eu esqueci Manda bala que o fadão fodão tem doutorado em dar conselho bravo Escanor é apenas escador E nada mais Lobo gelado como sempre Arrasando na animação O capitão dos limpadores de resto está na área Vamos logo começar esse amigo oculto Eu estou ansioso pelo presente que eu vou receber Eu trouxe o meu Vamos meter a alegria nessa festa Meter? Ah cara honestamente Eu me diverti pra cara Olha que jogada Pô Jader Valeu pelo seu sub mano Seja bem vindo Eu me diverti pra caralho As interpretações Que os meninos do Vice Makers deram pra cada personagem mano Ficou muito legal Ficou muito maneiro Por mais que eu não seja muito fã desse hate desnecessário que tem No Nanatsu no Taizai E esse deve ter sido um dos principais fatores que me fez desanimar com o anime ter parado de assistir Dentro do contexto das redublagens das animações do Vice Makers Combina muito e eu dou risada sabe Eu fico agoniado quando eu estou assistindo o anime e tem aquele hate desnecessário Mas aqui que a gente sabe que é um canal mesmo pra humor, pra zoar, pra falar merda Combina muito e me diverte Mas acho que se eu for tentar assistir Nanatsu de novo e continuar com esses hate desnecessários Eu vou parar de novo Mas enfim gente, espero que vocês tenham gostado desse react Até a próxima e eu fui